Só um pequeno complemento nesse vídeo aqui, pessoal, porque muita gente vai querer completar as tarefas do evento. É importante você fazer porque é um processo que faz parte também. Eu foquei no primeiro vídeo em mostrar pra vocês como vocês conseguirem o avatar, né? Então aqui vocês estão vendo que nós já temos concluído aqui a caixa do avatar que já foi aberta, né? E aqui nós temos o mapa do tesouro da guia Itens na mochila, né? Então tem um mapinha do tesouro que eu recebi lá que eu posso utilizar pra achar essa mobilezinha aqui, certo? Então olha só o que nós vamos fazer aqui, ó. Você vai ver que essas duas tarefinhas não estão cumpridas. Conforme vocês viram as tarefas do evento, estão todas cumpridas, obviamente. Mas vamos lá na tarefa do jogo pra vocês verem, só pra gente concluir isso aqui, ó. Então você clica aqui no Backpack e você vai ver aqui nos itens que você tem um mapa do tesouro comum aqui. Então você clica em Apply e aí você vai ter algum direcionamento aqui, ó. Então você tem aqui, na parte da pirâmide lá, você tem aqui três indicativos do tesouro. Então eu posso chegar perto lá pra verificar se vai dar bom, né? Se vai ter alguma coisa lá pra mim. Então vamos ver junto isso aqui, né? Vou pegar um táxi aqui, ó, que aí fica mais rápido chegar lá, beleza? Então vamos lá pra Amor Square, beleza? Chegamos na Amor Square, eu acho que é por aqui mesmo, estamos próximos aqui, ó. É, é justamente por aqui, só que na parte mais pra cima ali, ó, né? Conforme estava mostrando, então eu estou andando aqui com o meu avatarzinho. E eu vou dar uma penteada por aqui, porque ele vai procurar alguma coisa de tesouro aqui, ó. Vamos dar uma rodadinha aqui, prontinho. Estou aqui na parte do mapa, vocês estão vendo aqui que tem um tesourinho aqui, ó, procurando, né? Então aqui ele achou, achou de primeira aqui, ó. Então aqui ele achou uma espadinha, né? Conforme vocês viram. Então agora vamos ver aqui, ó, se vai ter mais alguma coisa. Pronto, aí já deu a recompensa aqui, ó. Então vamos dar o claim, beleza? Aqui está dado o claim, é uma mobile específica aqui do nosso querido Coinbase. E essa captura aqui é simplesmente você jogar a sua Coinbase mobile pra você capturar os momos lá. Eu não vou fazer isso aqui agora, que eu vou fazer depois com mais tempo e mais concentração. E aí jogando essas Coinbase mobile, você simplesmente pode pegar. Jogando nos bichinhos, né, nos momos que estiverem no mapa, você pode pegar e capturar momos aí pra você. E você, então, ter mais poder de mineração aí no momo verso e também utilizar os momos pra outras coisas. Podendo tirar um raro, podendo tirar até um épico aí também. Claro, dependendo muito da sua sorte pra isso, beleza? Então é isso aí, galera. Só pra ficar completo aí essas tarefas de jogo também aí. Pra vocês entenderem que tem mais coisas também, né? Não só a parte que eu mostrei ali pra você pegar o seu avatar. Que é a parte, no meu modo de ver, principal, beleza? Porque nós queremos esse avatar aí gratuitamente e vai ser muito bacana ter esse avatarzinho aí brasileiro. Beleza? Tamo junto. Grande abraço pra vocês. Até o próximo vídeo.